Estação Hamburgo voltando, microfone aberto, olha, segunda-feira, gente, é um dia muito especial, falar da bancada de segunda, antes, né, segunda-feira a gente vai trazer uma coisa muito especial aqui pro nosso programa, porque dia 19 de junho é o dia do cinema brasileiro, o dia de comemorar o cinema brasileiro, tem gente que não gosta do cinema brasileiro, mas o cinema brasileiro mudou muito, acabaram aquelas pornochanchadas que era só aquilo que tinha no cinema brasileiro, hoje não, hoje nós estamos fazendo um cinema de qualidade aqui no Brasil, e haja visto o grande sucesso de bilheteria de alguns filmes que, lógico, o Globo, artistas especiais e tal, mas a gente vai chegar lá também, ó, o cinema brasileiro tá crescendo muito. Deixa eu pegar um gancho com o cinema. Pois não. É uma coisa que tá me incomodando, tá? Não, se te incomoda, incomoda a nós também. Eu tenho posto na rede social nos últimos anos, tá? Eu acho assim, as nossas escolas, tanto particulares como a escola municipal, como a escola estadual, e isso eu já falei contigo, Luiz, um tempo atrás, tá? De fazer um festival estudantil de curta-metragem, tá? Baseado em obras literárias, que a nossa curiosidade não tá lendo mais quase, é só na frente do note, do celular. E eu tenho acompanhado na Fervale, no curso, na escola de aplicação, isso já fazem agora 15 anos, seguramente 15 anos. Começou modestamente isso. Hoje tem outras escolas que também fazem 15. Mas tu sabe que eu conheço um cara que ele começou modestamente também há 26 anos, tá? Um negócio, e daí com aquela vontade própria, foi ele, foi ele, mas não adianta, cara. Se a cultura não é valorizada, não vai, não adianta. Mas é uma grande ideia, hein? E assim, o que consiste fazer o festival? Eles leem a obra, vou dizer, Machado de Assis. Autores brasileiros. Sempre, sempre. Machado de Assis, tá? Então, um grupo lê uma obra dele, outra uma obra, uma obra, e aí eles vão atrás dos caracteres. Eles tipo que constituem uma mini empresa e vão atrás de locações, de roupa, de carro, de tudo que precisa, tá? E montam uma mini empresa até para esse festival, para se apresentarem, tá? Os pais se envolvem, a família, os amigos, todo mundo se envolve. E aquelas obras que eles ali vão representar, eles nunca mais vão esquecer. Com certeza. Porque eles tiveram que ler. Com certeza. E hoje quem lê obras? É o tipo do audiovisual, né? Machado de Assis, de Ulisses Guimarães. Se tu ouve alguma coisa, é só ouvir. Se tu ver, é... Agora, junta as duas, o audiovisual, nossa... Hoje quem lê a obra é só o mestre de obra. É só o mestre de obra, de teatro, de peças, de coisas assim, tal e tal. Nunca mais vão me esquecer do meu filho, a primeira vez que ele fez, de vários trabalhinhos. Como esse negócio de teatro é importante, foi a única também que ele fez, né? Ele não falava nada, era muito tímido, pequeno, lá no Sinodal, na paz, na igreja, no Dia das Mães, aí tinha, apresentação, tal e tal. Ia ser Adão e Eva no paraíso. Eu disse, mamãe, vou fazer um teatro agora. Eu disse, pô, põe, né? Dizendo o pílculo e põe, vai andar. Aí peguei, olhei assim pra ele, cadê o Gustavo? Cheio de mãe lá. Aí botaram um papel celofane no chão pra imitar a água lá, né? Nossa, lá tô sentada olhando. Eu, cadê o Gustavo? Eu olhava, todo mundo de estar acabando o negócio, não apareceu meu filho. Eu disse, cadê o guri? Eu tinha uns quatro anos, um toquinho ali. Eu olhei assim, ele era o peixe. Ele era o peixe! Só o redondinho, ele era o lixão. Eu fiz uma árvore. Ah, gente, mas é maravilhoso. As pessoas, às vezes, né? Nunca mais conheci. Papel de pedra, de árvore. Eu fiz uma árvore. Sério? Ah, na tua ação, de primeira. Foi a primeira vez, assim, eu fiquei ali parado. Árvore. Árvore. Pois eu quero contar pra vocês uma atriz, antes de falar de novo. Vamos falar com o Cláudio. Uma atriz, a Jordana Yeltsin, em Novo Hamburgo, ganhou o prêmio de melhor atriz coadjuvante, num esquete nosso, chamado Pra Cada Sapato Um Pato, que falava sobre a... Era uma crítica às fábricas de calçados que fecharam em Novo Hamburgo. Ela estava em cima de uma árvore, Pablo. Em cima de uma árvore, desculpa. Em cima de uma escada, no palco, no fundo do palco, com um sapato vermelho, um foco de luz em cima dela, e ela era o relógio. Ela ficava... Ficou 25 minutos parada, olhando a plateia, e o sapato aqui, ó. Só virando pro lado e pro outro, como o relógio. Ganhou o prêmio de melhor atriz coadjuvante do festival. Pela performance, pelo trabalho. Então, às vezes, a gente diz assim, ah, foi o peixe, o peixinho lá e tal. Foi a árvore. Pra fazer uma árvore, não é pra qualquer um. Pra fazer um peixe... E como é importante isso que o Marcos falou, da criança ter acesso ao teatro e ao cinema, né? Eu me lembro como se fosse hoje... Fui muito pouco em teatro, com 41 anos, fui muito pouco em teatro. Mas me lembro como se fosse hoje a felicidade que eu senti quando eu vi a primeira vez o Saltimbangos com o meu primo, Dejair Crumann. Dejair. E a irmã dele, a Cris Brumann, atuando ali, né? Papel. Isso aí eu era uma criança, um pequeno gafanhoto. E nunca me esqueço. Um clássico, né? Então, é muito importante a criança ter acesso a esses grandes clássicos e poder entrar dentro dele, né? No teatro, fazendo ali a peça e no cinema, produzindo, né? É bem legal. Eu acho assim, nós podíamos fazer a nível municipal e se organizar pra fazer uma regional aqui em Novo Hamburgo. E eu já faço a indicação do cara pra organizar isso aí. Opa! Opa! Vamos lá, vamos lá. Mas não sei se vou conseguir. O marco regulatório não vai deixar, gente. O marco regulatório não vai deixar. Vai, vai deixar. Nós já que falamos tanto cinema, vinho, cultura, vamos falar um pouquinho da dança agora. Tem uma dança que tá a mil por hora. É surpresa. A dança. Nós vamos rodar o vídeo agora. Eu vou pedir o meu Anahara a soltar o vídeo pra nós. E logo em seguida a gente conversa com o Claudio pra saber o que é que o patrão acha desse tipo de música aqui. Solta aí pra gente ver, então. E logo em seguida. Parabéns! Olha, é um negócio de louco isso, Despacito, uma música muito conhecida, Badalá, já tá quase saindo de, né, Despacito gauchesco, rapaz, o que que é isso? O que é mais bonito pra quem convive com o tradicionalismo, que vai ver essa pesada ensaiando. Por exemplo, eu acho que é uma mistura de culturas, né, e nós estamos aqui, nós somos um estado que é uma miscigenação de cultura, né, de vários anos. Então, o que que eu vejo assim, ó, que se vocês forem ver, você teve a oportunidade de ir conosco lá pra ver a pesada ensaiando, né, eles não se preparam o ano inteiro fazendo um sapateio. Claro que dão nesses ritmos, né? Mas é um ano inteiro, não é assim. E outro detalhe, são 12 peões dançando exatamente no mesmo momento. Se bota o pé, né, a gente tem que dizer, palma, pé, né, se bota a ponta do pé, o pé inteiro, né, tem que ser igual, os 12 tem que ser exatamente igual. Por isso que tem o nosso maior festival da América Latina, que é de danças tradicionais, que é o Enarte, onde que o grande campeão tem os melhores sapateadores. Ali, claro, que é uma brincadeira, que foi feito por, são chuleadores esses rapazes que fizeram isso ali, mas é uma maneira de brincar. Chama de chuleadores, esse é um termo. Não, não, chuleador é que antigamente, quando se saia aqui do Rio Grande do Sul pra ir pra tropa de gado, chegavam a levar seis meses transportando isso. Então, no meio do caminho, eles tinham que parar e se divertir com algumas coisas, né? Então, eles pegavam um pedaço de taquara, botavam no chão e faziam uma disputa. Isso virou depois uma forma de disputar a prenda, o amor da prenda. Então, pegavam dois meninos, um de cada lado e quem dançava melhor. Pablo, tá ouvindo isso aí? Olha só, hoje cultura de novo aí. Quem dançava melhor conquistava a prenda. Então, essa... O que eu acho mais bonito disso é porque é uma coisa que é feita por homens, né? Hoje eu não sei se eu queria alguma coisa de alguma mulher fazendo alguma coisa parecida com isso, mas assim, a maioria é homens, é uma dança masculina, mas é a coisa mais linda, porque chega um ponto ali que tem uma delicadeza, tu viu quando deu... Não, uau, nossa senhora. É, é. E é um ritmo esse, regatom, é isso? Regatom. O que que tu conhece desse ritmo? É um ritmo sul-americano ou o que que é? Caribenho. Caribenho. Eu tinha muito tempo esse estilo e agora que despontou pro mundo depois que o Justin Bieber gravou a versão original dessa música. Ela veio à tona, só que daí a original ficou mais famosa, né? Então... Tá lembrando do sucesso aquele do Michel Teló, lembra? Teve uma música que deu muito sucesso com ele e eu acho que já tava passando. Ah, se eu te pego. É, se eu te pego. Ah, se eu te pego. Ah, se eu te pego, é... Será que o povo gauchesco, o povo gaudério, de repente, não pode fazer uma crítica a esse pessoal? Não, eu acho assim, ó... Na própria nossa, no movimento tradicionalista, já existe uma certa flexibilidade em algumas situações. Eu acho que nós não podemos ser ignorantes desse ponto, né? Então, eu acho assim, ó... É bonito e nas danças tradicionais o peão realmente levanta o pé, às vezes, faz com a ponta do pé que nem balé. É, mas não é uma balarina. Não. E é um, né? Ele tá chulhando, ele tá dançando. Então, eu acho que assim, ó... O preconceito é péssimo em qualquer lugar. Então, no tradicionalismo, nós não podemos deixar isso nunca acontecer. Eu acho que... Eu sou um defensor de... Da onde que vem a expressão, minha avó, me lembro quando ela tava jogando víspera lá comigo, ela falava assim, ó... Tô chulhando aqui o 24, o 32... Não, é que tu tá... Tô chulhando aqui, ó... Tô chulhando, tô torcendo. É, é que a chulhar é assim, ó... Tu vai fazer com que... Esconder o passo do outro. Tu tem que conseguir fazer melhor que o outro. Entendeu? A forma da chula, de dançar a chula. Tu tem que tentar fazer o melhor que o outro. Ela tá chulhando pra ganhar outros jogos. E pra ganhar do outro. Isso aí, legal. Ah, chulhando. Esse programa é muita cultura. Tô chulhando, tô chulhando pra ver o que vem aí agora no programa. Tem mais vídeo aí? Olha, tô dizendo, ó... A noite hoje tá especial. Quem é que mandou o vídeo? A Kátia. Kátia. A Kátia, por ser bom, mandou o vídeo. Vamos botar. E eu mandei um vídeo aqui, cara. O cara me mandou. Achei sensacional pra ir em uma homenagem à sexta-feira. Os dois em sequência que também não tinha. Primeiro da Kátia. Kátia, por ser bom, o seu vídeo. O primeiro é o meu. Esse aí é em homenagem à sexta-feira, cara. Homenagem à sexta-feira. Vamos lá. Solta aí pra gente ver. Roda! Meu Deus do céu. Olha que coisa. Eu já fiz isso aí também com a latinha, quando ia cair no mercado. Ah, tá. Ah, tá. Me engana que eu gosto. Isso três, falou assim, mas... Me engana que eu gosto. Não ficou bem ronzinho. É. Claudio, mas já que a gente estava falando nessa cultura, tem uma cultura, aliás, eu estou te devendo essa, né? É daquele, o bife aquele, na chapa. Como é que é? Não é na chapa, é... É no disco. No disco, cara. Vocês já comeram o bife no disco? A carne no disco? Lá no CTG em Boroná e Capocão. Agora também, aqui em Dovo Hamburgo, no Semestância Liberdade. Tá acontecendo ainda? Eles, muita gente tá fazendo. É seguido, tem, né? É, eventos. Inclusive, amanhã tem um evento lá em Cabo Bom, que é o bife no disco, né? Bife no disco. E é aberto à comunidade? É aberto. É vendido o ingresso. Mas aonde, aonde se compra o ingresso? Como é que funciona? É, se você botar no Google lá, o CTG em Boroná e tal, o CTG em Boroná de Cabo Bom faz seguidamente. Amanhã tem a pré-estreia do grupo Mirim, que tá indo pro festival estadual lá. E daí eles fazem seguidos aí. Aqui também no Semestância Liberdade, tem nas sextas-feiras, à noite, bife no disco. Como é que tá o movimento tradicionalista, movimento na cidade de Novo Amburo? Como é que tá a receptividade do movimento pela nova administração municipal? Inclusive, eu fui convidado pra apresentar um evento agora recente na Sociedade Gaúcha de Lava Grande, que teve um rodeio só do município, né? A prefeita esteve lá, o vice-prefeito, né? Senti falta do secretário de cultura, que eu não conheci, que não esteve lá, né? Apresentamos todas as autoridades. E achei muito interessante a forma como essa prefeita tá vendo a cultura tradicionalista. E eu senti muito apoio deles, eu tô gostando de ver. Isso é bom, né? Tem uma equipe, tem o Gilmar lá, que tá auxiliando nessa parte aí. Então, tem umas pessoas envolvidas aí. Eu tô vendo bons frutos aí da prefeitura de Novo Amburo. Olha só, que coisa boa isso, né? Porque em Campo Bom, eu vim aqui nas outras vezes, né? Tem que me convidar, eu falava sempre que Campo Bom era bonito, porque eu moro em Novo Hamburgo, vivo em Novo Hamburgo, e tu vai, vou pra Campo Bom, porque o CTG não via aquele apoio aqui. E agora eu gostei muito. A prefeita tava lá o tempo todo no evento. Eu fiquei muito feliz. Dia 4 de julho, inclusive, ela vai estar lá de novo. E vocês vão estar convidados. E ela tava piochada? Ela estava piochada campeira. Campeira? Com o Bate Campeira. Mas o tempo todo, quem tava muito bem piochada era o vice-prefeito, inclusive, é cavalo lá. É mesmo? Ele é... Rafaã? Eu não sabia que ele era tão envolvido. Rafaã, como é que é? Fagã. Fagã. Tu sabe que eu trabalhei uma época em Santa Catarina, fiquei uns dois meses lá trabalhando, e eu notei o quanto... o número grande de CTGs lá, cara. É, Santa Catarina é... Impressionante, eu tava numa cidadezinha... O Paraná tem muito boiás, tem muito... Eu tava numa cidade muito pequena e passei pelos três CTGs. E daí perguntei pro cara, não, não, CTG aqui, o centro de tração gaúcha aqui é forte, cara. Tem CTG em Jaú? É, eu fiquei impressionado. Jáú? Claro que eu sei que tem em todo o Brasil, mas Santa Catarina, muito, muito, muito CTG passei por lá. E agora nós tivemos um evento que vai ter no dia 4 de julho, né? Vou falar lá do nosso evento. Sim, vamos lá. Vai ter um grande fandango lá com vários artistas aí. E é o Baile do Desafio Faropilha, que é um evento que tá sendo promovido pela IBS TV, né? Mas de danças tradicionais. Então envolveu muita gente, muita gente do estado todo. E assim, vai ser muito lindo de ver. Vai estar no Jornal do Agosto, em Agosto e Setembro. Eu tive a honra de participar e apresentar agora, no último final da semana, a gravação foi em Campo Bom. E dia 4 de julho, lá na Sociedade Gaúcha Lomba Grande. Tu tá virando um apresentador exímio, né? Eles brincam comigo que eu falo tudo erado. Tudo erado. Por isso que eles querem que eu vou. Tudo erado. Eu tenho um carinho muito grande pelo Lomba Grande. Tem algumas faixas de prendas Lomba Grande. Vamos aí, ó. Vai ser nossa... Pessoal, anota aí, Lomba Grande, 4 de julho. Tá aí. Estará lá. Ó, nessa bancada vai estar toda lá. Eu já fui em Mirim, já fui duas vezes juvenil, fui segunda adulta, fui primeira adulta. Não, 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 não. Te mete, rapaz. Tu vai querer tirar o meu dançado ainda? Ai, eu danço muito bem também. É, olha só, viu? Ah, mas eu tenho várias faixas em casa que eu posso trazer o maior pra mostrar pra vocês. Beleza. E o rolezinho de livros, continua funcionando? Continua, continua. Nós estamos com dificuldade de conseguir geladeira. Geladeira, cara. Por mais que a gente faça um apoio, assim, pela rede social, aí tá muito difícil de conseguir. E a gente sabe que estão descartando... Explica aí, explica aí como é que funciona o... A gente sabe que estão descartando geladeiras aí em arroios, estão descartando, atirando em barranco e tal. Meu Deus. Mas quando é pra um fim cultural, que nem o rolezinho de livros se propõe, tá? O que é a geladoteca dentro do rolezinho de livros? A geladoteca, a gente pega geladeiras, que não usam mais, com estragadas, o motor é descartado, tá? E ali se adesiva a geladeira, rolezinho de livros. E nós levamos pras escolas, pras entidades sociais aí, recheado de livros, com vários temas, né? De graça. Vários temas, desde temas infantis, ficção, romance, aventura, policial, de tudo. Menos religião política. Isso não entra, e nem didático. Esses três a gente descarta. Mas os outros, assim, ó, que tu pode, tu leva, e traz um livro de volta, e sair. E a gente tá com hoje seis geladeiras em Novo Hamburgo, tá? Espalhadas. Nós queremos pelo menos mais quatro até o final do ano. Você tá achando. Que boi, eleito. Então é um projeto muito bonito, assim, ó. Vamos fazer um chamamento aí, vamos fazer um chamamento ao pessoal, se você, telespectador... Eu pensei que era um chamamê. Não, não, chama... Já tava um chamamê, chamamê, né? De chamamê, né? É, se você tem geladeira em casa, que tá pra descartar, que tá indo pro... Sabe aquela que tá indo pra fora mesmo, tá botando fora, descarta o motor, se o motor não tiver funcionando... Não, pode trazer o motor, que a gente dá um jeito também de descartar. Dá um jeito, mas enfim... Ecologicamente, não. Vamos atirar dentro do arroio. É, por favor. E assim também, livros. Por que que a ideia... Começou a ideia de rolezinha há dois anos e meio atrás? Muitos livros, a gente via que ia pro lixo. Que ninguém sabia onde pôr os livros, né? Quando eu li as obras e tal, daqui a pouco eu vou fazer uma limpeza na minha casa, põe no lixo os livros. Então nós pegamos muita obra boa, inteira, quase... Seminova, assim. E que muitos hoje... Até o nosso público-alvo tem sido de pessoas que não têm condições de comprar seguido uma obra, um best-seller. Então a gente se dispõe a fazer isso nas praças, nós temos ido nas praças também, nos bairros, temos ido nas escolas, nas entidades sociais, filantrópicas, e temos feito essa troca de obras, primas, de best-sellers, pra voltar aquela cultura de novo da leitura, né? Que projeto maravilhoso, Max. Eu acho fantástico isso aí. A gente tem o apoio da Alvales, né? Que é a Academia Literária da Vale dos Sinos, da nossa amiga Renate, tem nos dado um forte suporte, um forte apoio nisso aí, na divulgação, na ajuda. Quando se faz um evento, sempre essa turma da Alvales tem nos apoiado muito, pra gente não divulgar o mais possível. E a Renate também abre porte aqui em Novo Hamburgo, né? Com toda certeza. Olha só, literatura, teatro, gauchesco, dança tradicional gaúcha, música também, pop rock nacional, e vinho aqui do meu lado. E prenda, né? E prenda! E prenda ainda! depois vem dizer que essa não é a melhor bancada. A bancada de sexta-feira, pelo amor de Deus. O Ivan tá louco, segunda-feira. É. O cara aqui tá por dentro da bancada, já entrou no clima, falou com a produção dele no ponto, eu disse que tem coisa aí, cara. Sério? Eu pedi gentilmente que a produção colocasse ali no ar o cartaz, porque esse nós vamos mandar agora pra turma. Esse é o baile que vocês vão estar... Tá dando muita propaganda. Que lindo esse cartaz! O Baile, que é um evento aí com apoio aí da Sociedade Gaúcha Lomba Grande, que a gente tá agradecendo muito também pela iniciativa. É o Giovanni Grisotti, o repórter faropilha da RBS TV, lá que promove. Então aí, ó, só artistas de peso. Chegar outros, Luiz Cláudio, os monarcas, João Luiz Correia, né? E também o nosso gurizinho ali, o Tomas Machado, e o César Oliveira e o Rogério Mello, que são os anfitriões. E com a humilde apresentação desse menino aqui. Olha só, quem é? Maravilidade, olha, não, eu tô dizendo. E a bancada vai estar lá, tá, pessoal? E a bancada vai estar lá. São os meus novidados. Eu acho que nós vamos fazer um ao vivo. Que dia da semana é isso? É terça-feira. Uma terça-feira? Não, mas nós gravamos e passamos na sexta. Ou a gente vai lá e faz ao vivo lá, né? Se tiver condições técnicas. A gente troca a bancada de terça-feira. Uma oportunidade pra TVRH aí, quem sabe fazer. Aê, olha, estamos fazendo. Adriano, tá ouvindo aí, Adriano? Ó, bancada de... Vamos botar tradicionalismo aí. Vamos botar tradicionalismo aí, mais ainda. É o vivo lá da Lomba Grande. Nahara, prepara pra nós aí, já que ele falou no Thomas, né? O Thomas foi entrevistado essa semana pelo programa Tá. Ele esteve lá nos nossos estúdios, né? No estúdio 7 do núcleo o John Sennigas Paranoia. E a gente pode assistir um pouquinho da matéria. Cara, que menino simpático, maravilhoso. Bota um pouquinho da matéria aí pra nós, por favor, Nahara. Tá na cultura, tá na música, tá... Hoje, 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 olha, gente, eu tô com uma pessoinha aqui. Posso chamar de pessoinha? É pessoinha porque ele é pequenininho, só por causa disso também. Agora, o que tem de pequeno tem de grande no talento. Gente, tô falando com o Thomas Machado, esse cara aqui do The Voice Kids. Depois o Pedro vai dizer como é que encerra, né? Como é que termina lá. Tu vai me dizer isso, hein, Pedro? Eu quero saber. No final da reportagem tem que fazer aquela saideira que tu dava sempre lá no The Voice. É um prazer te ter aqui. Quantos anos tu tá agora? Tô com nove anos. É um prazer imenso estar aqui hoje no programa, aqui, com todos os nossos ouvintes, Pelos espectadores. Isso mesmo. Isso aí. Esses caras tudo aí. Que coisa boa. Cara, esse cara é muito simpático, cara. E, além disso, talentoso. Como é que nasceu esse talento? Tu veio, teu pai, tua mãe, o irmão, como é que foi isso? Começou do... Meus avós, né? Meu avô tocava gaita, desmontava, tentava tocar, desmontava, não conseguia montar de novo, tocava do jeito que dava. E o pai do meu pai, ele tocava violão em esses bairros de rancho que tinha, né? Daí, eu acho que veio dos meus avós, o gosto da música, de eu tocar gaita, cantar bastante. Que coisa boa, né? E sempre foi música gauchesca, sempre teve por esse lado da música gauchesca? Ou tu toca e canta outros tipos de melodias e músicas aí também? Não, eu canto outros tipos de música, eu canto sertanejo. sertanejo. Sertanejo universitário? Não, sertanejo é isso. Opa, tem, tem, tem sim, tá aí. Acompanhe toda a matéria hoje a partir das 11h30 da noite aqui na sua Vale TV com exclusividade Programa Atá. Olha, esse programa hoje tá recheado de boas intenções. no tempo, quero te fazer uma pergunta. Eu sempre falo, Rodemus, você tá em todos os eventos do Rio Grande, qual é a tua agenda agora pra semana que vem, Rodemus? Agenda pra semana que vem, meu Deus do céu. Eu vou num lugar, quer ver, você pode pensar, eu vou num lugar, numa praça, quando eu olho, tá o rapaz aqui, com a câmera dele. Eu acho que ele se multiplica, ele tá sempre no infesto, eu vou no shopping, tá aí lá correndo atrás. Aí eu tô no outro, eu tô no outro evento, aí ele num canto entrevistando o outro. Meu Deus do céu. Não, não, olha, o último final de semana, a gente fez o Caminhada, fez Campo Bom, a corrida lá da Gurizada, uma corrida de crianças que também tá começando a pegar isso aqui na cidade, né? E o movimento também, Quer dizer, o final de semana inteiro. Nós estamos com vários esquetes teatrais prontos pra estrear. Amanhã tem lá na praça, lá em cima, na frente, ao lado da Fevalho 1, lá, tem uma peça antiga. E festeja, amanhã tem o festeja. Tem temático, né? O tacho humorista vai estar dando autógrafo lá também, né? O tacho vai estar. Aí, ó, programa pra amanhã o festeja Hamburgo Velho, lá na praça, eu não lembro o nome daquela praça agora, é Peales, alguma coisa assim? Não. Praça da igreja lá. Da igreja, da igreja, da igreja da verdade, Nossa Senhora da Verdade. Monsenhor, putz, me esqueci. Monsenhor... Monsenhor Edmundo Bax. Aí! Obrigado, Google. Aí, muito obrigado, Google. Tem feira de automóveis ali na FNAC. Feira de automóveis? É, já amanhã? Amanhã acho que deve ser, porque os caras vão fazer. Sim, sim, mas é o show da Marília Menoso amanhã à noite. É? É. Tem um show gato. Tá aí a programação, a sua agenda de final de semana, já. Cinco minutos pra terminar o nosso programa, vamos terminar ele em quatro minutos e trinta segundos, então. Mas a gente nem falou que tu tava de aniversário ontem. Ah, é. Mas não era pra espalhar. Onde é que foi a festa aí? Bom, eu só quero dizer uma coisa pra vocês, se me perguntarem a idade, eu vou dizer só uma coisa, falta um ano pra mim me aposentar. Já deu. Eu ainda não tô aposentado, então imagina a minha idade, pelas novas leis aí, né? Faltam um ano. Começou o meu ano derradeiro pra aposentadoria, agora o país não escapa de mim, eu vou pegar aposentadoria sim. Mais uma. Quero ver. Aí! É, galera. Gente, muito obrigado por todas as manifestações, eu vou começar então o ponto final, né? Por todas as manifestações de carinho que eu recebi no dia de ontem pelo aniversário e gostaria de agradecer muito mesmo a todas aquelas pessoas que sempre estão ao meu lado, assim como vocês e pelas amizades que eu tenho, afinal de contas, a amizade é uma coisa que não se compra, a amizade é uma coisa que a gente conquista e eu tenho certeza que algumas amizades eu já conquistei na minha vida e quero continuar conquistando mais. Parabéns pra você da nossa da cadeira Parabéns pra você da amizade pra não vender as pessoas me deixam vermelho, assim eu fico vermelho. Merece, merece, merece. Teu ponto final, Pablo? Meu ponto final é dizer que eu sempre aprendo vindo aqui e eu quero mandar um beijo pra Keren e pro Pedro que estão me assistindo, tacou que o papai tá em casa, vou pegar um vinho, um queijo, um salame. Opa! Surtiu o efeito. Um abraço pra todo mundo que tá em casa e continue assistindo a Vale TV. Muito bem. Claudio, teu ponto final. Muito obrigado, a bancada é fantástica, né? A melhor. Realmente, fico muito feliz quando me convido, gostaria de estar nas outras oportunidades, infelizmente, às vezes a gente tem nossas peleias pelo mundo, mas pra mim foi um prazer muito grande estar aqui, um abraço à família que tá lá nos assistindo, a todos que curtiram esse momento aí e conte sempre conosco e vive o Rio Grande do Sul que ele é realmente nosso patrimônio maior que nós temos. Muito obrigado. Olha aqui, o Rodrigo Estefan, o nosso diretor, mora aqui, postou uma foto há 17 minutos atrás com o Leonardo Lessa tomando um chope, descansando, né? Eu queria que tu me ligasse pra convidar também pra isso aí, viu, Rodrigão? Um abraço pra ti. Ponto final, Joyce. O meu ponto final foi uma pessoa que todo mundo conhece também aqui no hambúrguer, envolvido com arte, com tudo, é o Cris Pereira, que gentilmente tá fazendo um favorzão pra mim, que depois eu vou falar pra vocês o que que é. E a gente treina junto na mesma academia, é raro a gente se encontrar, mas quando se encontra é muito legal. Então o meu ponto final lá é pra ele e pra ti, teu aniversário. Tá bom! Agora que falando, eu vou ter que falar mais isso aí. O que? Teve uma senhora que chegou, uma senhora que eu, eu fui na caminhada de manhã animar a caminhada, né? Aí tô lá eu animando a caminhada e tal, papapá, uma senhora com seu cachorro e tal. No movimento, ela chegou de novo, né? No movimento, ela estava à tarde lá também. Ela com as duas filhas, passeando, eu de periquito lá, né? De papá. Bom, aí eu fui à noite no show da Teatro Fevale, Marco Luque, Cris Pereira, né? Que está hoje também no programa tal, vou aproveitar já. Quem eu encontro? A senhora. Ela olha pra mim e diz assim, não, meu Deus do céu, já a terceira vez te encontro. Aí eu saí, fui pro Pica-Pau Lanches depois do Teatro Fevale, quem estava lá? A senhora já foi quatro minutos. Eu falei aqui antes, ele tá em todo lugar. Foi demais. Marcos. Quero agradecer a oportunidade hoje por estar presente na melhor bancada, né? O Marcos é um telespectador assíduo. Prestigiando sempre vocês nas sextas-feiras e quando precisarem do amigo aqui, estou à disposição. O Marcos já disse que ele quer vir numa segunda ou num outro dia de pegar fogo aqui porque tem coisas importantíssimas pra falar, tem assuntos muito sérios aí. É, sexta-feira é light. Sexta-feira é light, né? A nossa bancada. Gente, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Não saia daí, vem aí mais uma grande atração na sua Vale TV. Esse foi o Estação Hamburgo de hoje. Bom final de semana. Fiquem com Deus e aproveitem o final de semana com muita arte, cultura, com o papai do céu no coração. Tchau, gente. Valeu. Tchau, gente. Tchau, gente. Legenda por Sônia Ruberti